Dialogue for Leaders. Lideranças de RH e comunicação com Hugo Godinho. Olá, eu sou Hugo Godinho, sou CEO e fundador da Dialogue, maior plataforma de comunicação e engajamento de colaboradores do Brasil. Estou inaugurando hoje aqui uma série de podcasts, estreando aqui com a JBFM do For Leaders, que é um programa, um podcast focado no melhor da inovação, engajamento e comunicação interna de colaboradores, que é uma parte tão importante para as empresas, né? A gente sabe hoje em dia. Estamos hoje aqui tendo o prazer de começar esse programa, estrear com o Leonardo Ferreira, com 25 anos aí de experiência. Hoje ele é Head, né? Lidera, VP de Gente e Gestão, de toda a parte de pessoas americanas, então uma empresa aí de muitos anos, muito querida pelos cariocas em especial, mas no Brasil inteiro, e veio dar a honra aqui de estrear conosco esse bate-papo. Obrigado aí, Leonardo, por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Hugo. É uma satisfação, um privilégio estar aqui com você, poder dividir as nossas experiências, americanas que estão vivendo um momento muito voltado para os nossos times, para os nossos associados, e é um momento muito especial para que a gente possa dividir isso com todos, para que, principalmente, essa percepção voltada para os times internos seja capilarizada. E a gente vai, essa série de podcast vai focar muito em lideranças, como o Leonardo, para a gente poder sempre ter o olhar de quem está decidido, quem está à frente desses movimentos de transformação nas empresas. O Leonardo inaugura essa série de conversas, e a conversa hoje vai ser em torno do papel do RH na reestruturação, na reconstrução, até na reinvenção, pelo que a gente falou, Leonardo, de certa forma, da Americanas nesse momento. Para começar, Leonardo, queria te perguntar um pouco, para todo mundo te localizar, te conhecer um pouco mais, quem está nos ouvindo aqui, contar um pouco da sua trajetória, como é que foi até a Americanas, sei que você tem uma longa experiência, uma larga experiência em reestruturação, sempre muito ligada à inovação, o que traz um frescor muito grande para as empresas, para o RH em especial, a gente vê que a gente precisa disso, puxar essa fila, e você puxa essa fila, hoje, de um lugar muito privilegiado. Então, eu queria ouvir um pouco da sua história, aqui, para que todo mundo possa te conhecer melhor. Sim, claro. Eu comecei minha carreira fazendo fusões e aquisições, e lá no iniciozinho, final dos anos 80, início dos anos 90, na época, era um boom de fusões e aquisições no Brasil, e a grande dificuldade numa fusão é você perceber, realmente, qual o ativo, em termos de gente, que você precisa manter da empresa que está sendo adquirida. Isso foi uma escola muito grande para mim. Depois disso, eu passei por várias empresas, fundamentalmente do segmento de varejo, trabalhei também em indústria farmacêutica, trabalhei numa empresa também no segmento de turismo. Enfim, eu acho que eu construí a minha carreira, principalmente num momento muito importante, do ponto de vista de pessoas. E isso me deu esse background, essa possibilidade de ascensão. É a minha quarta recuperação judicial, e isso também é uma característica da minha jornada laboral, não por opção, muito pelo contrário. Eu acho que as coisas foram acontecendo, depois que você faz a primeira, você percebe que nenhuma outra é igual. As empresas têm uma cultura diferente e elas têm, através das pessoas, uma abordagem diferente. Então, a gente não usa receita de bolo, muito pelo contrário. O que é aplicado numa empresa, pode ser que não funcione em outra. Perfeito. E queria muito ouvir dessa experiência que você falou, quatro RJs, né? E você passou pelas americanas, você chegou a um ano, mais ou menos, que foi quando tiveram as questões que aconteceram lá. E um ano depois, a gente vê uma empresa muito diferente, muito reformulada e com outro, até pelo que a gente conversou um pouco antes, muito modificada em termos de pessoas, positivamente. Como é que foi o impacto disso na área de gente de gestão? Seria interessante conhecer essa experiência que você viveu, esse grande desafio. E como tem sido a estratégia da companhia para poder fortalecer essa área de cultura e de pessoas? Esse ponto que você está trazendo, realmente, um ano a gente fez muita coisa. A empresa se transformou. E eu acho que o principal elemento foi o apoio do nosso CEO em acreditar que a virada só acontece através dos associados. O nosso CEO, o Léo Coelho, ele tem esse viés de gestão próxima, humanizada, ele é uma figura acessível e através dele, trazendo ele como porta-voz de mudanças, que nós conseguimos implementar em tão pouco tempo tantos projetos significativos e de forma muito efetiva e objetiva. Quer dizer, a gente espera que ao longo do ano de 2024, a gente ainda entregue mais alguns projetos que estão em andamento, mas principalmente a nossa percepção é que muito já foi feito, mas a gente olha para frente e percebe que muita coisa ainda está por ser entregue para os nossos associados. Esse apoio do C-Level e do CEO é sempre muito importante. A liderança, a gente fala muito disso, nas conversas de RH e de gestão, como é importante que a mais alta gestão compre a questão e dê o exemplo e viva aquilo profundamente, ainda mais durante momentos de turbulência. E é isso que eu queria perguntar, porque se fala muito no mercado, se fala muito na imprensa, se fala muito em todos os lugares sobre o aspecto externo disso. Como é que a Bolsa reage? Como é que as pessoas reagem? E para dentro, como é que se atravessa na prática isso, além do apoio do CEO, como você falou, como é que você consegue gerenciar isso? Você com a sua vivência de quatro experiências parecidas, imagina, como é que se gerencia ao longo desse período? Como é que se faz essa mágica para que um ano depois você tenha basicamente o mesmo número de funcionários, pelo que a gente pesquisa e sabe, pessoas engajadas, com todo carinho pela marca, trabalhando ativamente. Como é que a mágica é feita? A mágica não foi feita pelo RH. Não existe um ponto central, não existe um projeto do Leonardo Coelho, do Léo Ferreira, muito pelo contrário. Americanas têm uma questão cultural que é admirável. As pessoas realmente amam trabalhar na companhia. E eu acho que essa percepção também passa um pouco pelos nossos clientes, que estiveram com a gente nesses momentos mais difíceis. E principalmente esse cliente não conseguiu associar nada que aconteceu em janeiro do ano passado com uma situação negativa. A empresa continua sendo uma empresa com uma excelente percepção junto ao nosso cliente. Isso é reverberado dentro da companhia. É muito difícil você entrar numa diretoria, por exemplo, e ver que na sua grande maioria os associados possuem menos que cinco anos de casa. A grande maioria desses funcionários, eles realmente gostam da cultura e percebem que a companhia tem todas as possibilidades possíveis de virar o jogo. Eu acho que esse foi o grande diferencial da companhia. É esse público interno que trabalha muito mais com muito menos, mas entregando o que a empresa precisa, que é chegar no fundo, chegar do outro lado nessa jornada que a gente está se propondo a fazer nos próximos anos. Você está falando de vínculos muito fortes, pessoas muito engajadas. É muito interessante isso. E o tempo de casa conta também. Às vezes se fala disso de uma maneira pejorativa ou negativa, mas não. É essa hora que você vê quem está na empresa, quem acreditou na empresa e quem viveu na empresa. Hugo, essa cultura americana de retenção faz parte do DNA da companhia. As pessoas, por pior que tenha sido o período de crise, que a gente acredita do ponto de RH, o pior já passou. A gente está buscando aí uma consolidação de práticas voltadas para esse público que façam que eles se sintam absolutamente confortáveis, acolhidos e valorizados. E quando eu falo isso, aí sim tem uma percepção de estratégia de RH muito importante. A gente lançou um grande projeto chamado Juntos pelo Futuro, e esse nome tem tudo a ver com essa construção que a gente está fazendo, que atua em oito grandes pilares dentro da companhia. O primeiro era revisitar a organização. A Americanas precisava de um frescor organizacional, de uma nova estrutura organizacional. E, através de um plano de cargos e salários, a gente conseguiu construir essa nova companhia. Uma companhia menor, dentro de uma estrutura mais fluida, mais ágil, com tomadas de decisões sendo absolutamente feitas através de uma percepção de colegiado. Enfim, através do cargo e salários, naturalmente, a gente consegue construir uma trilha de carreira que dá percepção para o colaborador, para o nosso associado, onde ele está hoje e onde ele pode chegar na companhia de uma maneira muito objetiva e muito transparente. O analista sabe aonde ele pode chegar, daqui a dois, três anos, como também o próprio gerente, que tem a percepção do que ele precisa fazer para continuar nessa jornada e entregando principalmente o que a empresa necessita. Além desses dois, nós, dentro dessa percepção de acreditar que a virada está através das nossas lideranças, nós implementamos também o Americanas Acelera, que é um programa de desenvolvimento das nossas médias lideranças, voltadas para os coordenadores e para os gerentes. Isso dá um peso muito grande. Um gestor, acima de tudo, numa empresa que viveu a crise que nós vivemos e nesse momento de reconstrução ele precisa ter uma visão de mercado, de liderança, mas principalmente algumas questões comportamentais. Eu posso citar aqui para você que um gestor hoje que não é resiliente numa empresa em reconstrução, ele dificilmente vai obter sucesso nessa jornada dele, rumo a uma posição um pouco mais robusta dentro da organização. Um outro ponto também é o plano de sucessão. A empresa se preparou para fazer toda uma movimentação junto à alta gestão. Nós mudamos todo o corpo de diretoria da companhia e utilizamos, em grande parte, profissionais que estavam na Americanas aguardando essa oportunidade. Então, o plano de sucessão na Americanas é uma realidade dentro da organização e essa percepção traz um outro movimento que é muito importante, que é a retenção. É você se enxergar numa estrutura que te dá possibilidade de ascensão. E ainda, o mundo de oportunidades que tem esse nome porque, na verdade, é isso que a gente propõe. Antes de mais nada, visitar o quadro interno e possibilitar, dentro das vagas que são abertas, o recrutamento interno. aproveitar a nossa mão de obra de loja que essa coisa do primeiro emprego evoluiu muito. O primeiro emprego no varejo também dá oportunidade que esse colaborador faça uma universidade, que ele se capacite dentro de um conceito individual. Então, a gente está buscando também essas capacitações através dessa contratação interna. E, além disso, a gente está lançando, talvez, eu ouso a dizer, o plano de jovem aprendiz mais robusto desse país. A gente teve 12 mil inscritos para o plano, para esse programa. E, nesse primeiro momento, vamos colocar 300 jovens para, efetivamente, terem um desenvolvimento laboral. eles vão aprender a trabalhar no varejo em todas as frentes da companhia. Então, isso também traz uma nova metodologia de trabalho que a gente não está só cumprindo a meta. Estamos, sim, buscando, nesses jovens, a capacitação necessária para tê-los efetivos no nosso quadro de funcionários. Estamos revisitando a missão e os valores da companhia, o nosso propósito está sendo redesenhado. Uma empresa nova precisa, principalmente, ter um propósito redimensionado, mas que o colaborador, o associado, se enxergue e não seja só uma frase na parede. Isso é um ponto muito importante dessa abordagem. Ele precisa ler o propósito, o valor, a missão da companhia, mas ter convicção que é aquilo que está sendo feito e desenvolvido na organização. E, com isso, ainda temos, e está em andamento, num processo muito avançado, a nova avaliação de desempenho, uma avaliação corporativa ou organizacional para mensurar as entregas desses associados, mas, principalmente, poder proporcionar a esses associados reconhecimentos e méritos dentro dessa jornada laboral, através, também, de uma nova política de remuneração variável. Enfim, eu tentei ser o mais sustento possível, mas esses são, de uma maneira geral, os oito pilares que compõem o Juntos Pelo Futuro. Muito bom. Você vê que tem uma estratégia de gestão parruda e pesada para poder responder num momento como esse. Não que não houvesse antes, mas eu acho especial pós-crise, durante uma crise, é importante estar próximo e ter programas muito claros e que deem um horizonte, trazendo um horizonte e uma certeza, uma convicção muito forte. E aí eu fico me perguntando como é a parte de comunicação interna também. É um campo de estudo meu, até pela dialogue e tudo, porque a gente sabe que uma comunicação interna mais eficaz, ela gera mais engajamento e o engajamento gera mais resultados. Seja na manutenção dos funcionários, a redução do turnover, seja no aumento de resultados financeiros, inclusive, tem pesquisas que mostram isso. Como é que a comunicação interna acontece? Qual o papel que ela tem importante nesse momento para você, se você vê importância nisso? Claro. A comunicação interna é fundamental nesse processo. e tendo essa convicção, nós trouxemos o nosso CEO para ser um grande garoto propaganda. Isso no bom sentido, quer dizer, a gente está humanizando a figura do nosso CEO e ele é o nosso maior patrocinador, como eu disse anteriormente. Mas, apesar desse apoio incondicional do nosso CEO, nós lançamos alguns canais para que essa participação dele seja estruturada. Então, hoje, nós temos um canal que é esperado, aguardado com ansiedade durante a semana, que é o Sextou com o CEO. Nós lançamos o Papo com o CEO, que é um one-on-one com o nosso CEO, com qualquer funcionário da organização, tanto online quanto presencial. ele trava a agenda dele num dia na semana e dedica duas horas e meia para que ele receba a visita desses colaboradores e sem pauta. Os assuntos são absolutamente abertos. Um outro também canal muito importante é que nós lançamos, periodicamente, alguns filmetes, alguns filmes onde ele traz a palavra do CEO e nessa abordagem ele trata de assuntos muito, muito, muito delicados e estratégicos diretamente com o nosso associado. Enfim, todos esses canais foram implementados no sentido de trazer essa humanização, essa personalização da nossa alta liderança, mas principalmente trazendo o nosso CEO como principal porta-voz nesse momento de mudança. Um alcance muito grande que você falou, você tem milhares de lojas pelo Brasil em todos os cantos do Brasil, algumas vezes empregando mais pessoas do que a própria prefeitura das cidades brasileiras onde a loja americana está presente. Então, é fantástico o alcance que você consegue ter com tecnologia. Muito bacana. Eu ouvi muito do líder comunicador. Eu ouço dessa forma também muito o que você traz na figura do CEO e da sua própria figura junto às pessoas e dentro da gestão, da média gestão ou mesmo fora dos gestores pensando um pouco em embaixadores da marca porque tem o senso de pertencimento que é trabalhado diariamente. Eu imagino que vocês tenham levado isso à décima potência nesse teste de fogo que vocês sofreram no último ano e há formas de fazer isso. Como é que vocês trabalham se é que vocês trabalham a figura do embaixador da marca de ter alguém que possa falar pela americana seja para dentro seja para fora de forma genuína de forma que realmente abraça que demonstre toda essa cultura que vocês estão construindo e seguem construindo lá dentro. Hugo, você trouxe um ponto que em muitos casos isso pode ser um limitador realmente nós temos 1.600 lojas estamos em 800 cidades no país enfim no nosso caso isso se tornou uma facilidade porque não existe maior embaixador para fora que um sorriso no rosto do nosso colaborador do nosso associado esse associado que atende o nosso cliente com felicidade genuína sem dúvida nenhuma é o maior movimento que a gente pode ter em relação a esse conceito do embaixador da marca e para dentro o nosso grande trabalho hoje é através da comunicação interna é trazer manter o nosso colaborador absolutamente engajado e conhecedor das estratégias e de tudo que está sendo feito para recuperar a companhia ele acaba disseminando de uma maneira muito natural e com isso você também elimina uma outra questão que acontece de forma reprisada nas empresas em momentos especiais como é o nosso é a rádio corredor porque quando você traz a notícia em primeira mão de maneira estruturada ampla e transparente a rádio corredor perde o sentido ela perde a graça eu diria a gente acaba se antecipando trazendo a boa notícia mas também a notícia ruim porque a gente não vive só nesse período nos últimos 12 meses nós não vivemos absolutamente só com boas notícias tivemos notícias que foram tratadas com a seriedade necessária mas principalmente com a transparência para que todos possam dentro dessa perspectiva perceberem a sua função e a sua importância dentro do nosso ecossistema então eu acho que é por aí mesmo usando as nossas lideranças usando o sorriso no rosto para fora mas principalmente a transparência e a confiança que toda e qualquer informação independente do seu da sua percepção se ela é positiva ou negativa ela precisa ser dividida com todos Leonardo muito obrigado está chegando ao final aqui essa conversa que fluiu muito rapidamente acho que tem muita gente que escutou aqui que aprendeu muito com a história da Americanas e com a sua história acho que você fala de transparência fala de engajamento que são questões que a gente sabe que são fundamentais nas empresas mas nem sempre são vivenciadas então muito bacana ouvir um caso que vocês foram levadas aí a um momento de crucial da história da empresa e conseguiram sair dessas provavelmente ainda melhor pelo que eu estou ouvindo aqui com pilares muito claros direcionamentos e com muita transparência e proximidade que acho que são características importantes e trazer isso para as pessoas quem nos ouve quem nos conhece aqui está nos conhecendo um pouco mais o lado de dentro das empresas muitas vezes a gente ouve o lado de fora e a repercussão para fora aqui a gente tem a chance de aprender um pouco contigo sobre como é que as coisas funcionam para dentro e como é que você supera movimentos de crise como esse que vocês superaram então super obrigado se quiser deixar seus contatos aqui para quem está nos ouvindo acho que pode ser super bacana de conhecerem um pouco mais te seguirem queria te agradecer desde agora eu é que agradeço foi um privilégio esse bate-papo eu realmente nem senti passou muito rápido foi muito muito bacana obrigado pela oportunidade obrigado pela principalmente pela forma que você nos recebeu e eu gostaria de deixar aqui o meu contato no LinkedIn Leonardo Ferreira as pessoas vão conseguir com facilidade me acessar e principalmente deixar todos os canais da Americanas à disposição nós temos aí nossos canais corporativos no LinkedIn no Instagram enfim busquem o dia a dia através das nossas redes sociais porque tem acontecido um movimento muito bacana e para finalizar eu gostaria de dizer o seguinte toda carreira de qualquer profissional ela é construída através de legados né pessoas que você desenvolveu empresas que você contribuiu e eu não tenho dúvida que a Americanas é o meu case mais importante mas não pelo que eu estou fazendo muito pelo contrário encontrei lá o melhor time de RH que eu já trabalhei ao longo de quase 30 anos de carreira mas principalmente estou trabalhando numa empresa centenária que está absolutamente buscando a sua reestruturação mas só vai conseguir isso em função do apoio dos nossos clientes e o engajamento dos nossos associados a gente não está buscando fazer nada sozinho e eu gostaria de pronto agradecer a todos os associados que estão lá nessa trincheira lutando para que a gente saia do outro lado e se torne uma empresa melhor maravilhoso muito obrigado mais uma vez espero que tenham gostado foi a nossa estreia aqui do 4Leaders com Leonardo Ferreira teremos novos episódios em breve podem nos acompanhar nos canais aqui todos da JBFM também na Dialog onde você encontra mais materiais também sobre comunicação interna engajamento e resultados de negócios obrigado obrigado